Capítulo 9 Ritinha se apavora pelo resultado do teste de gravidez. Zeca tem um sonho com a tribo indígena e conversa com o padre. Caio oferece a Aurora uma de suas propriedades para Bibi e sua família morarem. Eleminha questiona a Junqueira sobre a casa de seu irmão. Joyce se surpreende ao saber que Silvana decidiu aceitar o projeto de Eugênio. Aurora mente para Bibi e conta que conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua família. Ritinha tenta disfarçar o incômodo a ver Janete sem insinuar para Zeca. Dantas avisa a Rui que ele já pode ir a Parazinho. Eleminha vê Bibi e a família entrando na casa de Caio. Ritinha procura Zeca.